Eu Não Posso Mais Ficar Aqui A Esperar Que Um Dia De Repente Você Volte Para Mim Vejo Caminhões E Carros Apressados A Passar Por Mim Estou Sentado A Beira De Um Caminho Que Não Tem Mais Fim Meu Olhar Se Perde Na Poeira Dessa Estrada Triste Onde A Tristeza E A Saudade De Você Ainda Existe Esse Sol Que Queima No Meu Rosto Um Resto De Esperança De Ao Menos Ver De Perto O Seu Olhar Que Eu Trago Na Lembrança Preciso Acabar Logo Com Isso Preciso Lembrar Que Eu Existo Que Eu Existo Que Eu Existo Que Eu Existo Vem A Chuva Molha O Meu Rosto E Então Eu Choro Tanto Minhas Lágrimas E Os Pingos Dessa Chuva Se Confundem Com O Meu Pranto Olho Pra Mi Mesmo Me Procuro E Não Encontro Nada Que Eu Existo Sou Um Pobre Resto De Esperança A Beira De Uma Estrada Preciso Acabar Logo Com Isso Preciso Lembrar Que Eu Existo Que Eu Existo Que Eu Existo Que Eu Existo Se Confundo Se Confunde Em Minha Mente Minha Sombra Me Acompanha E Vê Que Eu Estou Morrendo Lentamente Só Você Não Vê Que Eu Não Posso Mais Ficar Aqui Sozinho Ficar Aqui Sozinho Esperando A Vida Inteira Por Você Sentado A Beira Do Caminho O Que Eu Existo Preciso Acabar Logo Com Isso Preciso Acabar Logo Com Isso Tchau, tchau. Tchau, tchau.